Segura aqui a moto, chega! Segura aqui a moto, chega! Com o pé, meu filho! Bota mais pra trás, peraí! Bota mais pra trás um pouquinho! Segura! Segura! Tá segurando a menina, viu? Lama demais! E aí, beleza! Que bom, Beto? E aí, beleza? Como é que vai? E você, como é que tá? Tá bem, tá? Meu filho, tá bem, tá? Meu filho, tá bem, tá? Olha! Vem! Oi! Vem! Tudo bom! Vem! 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 É! Mas vim, né? No outro minuto, né, Gó? E aí, como é que tá? Chega, gente! Pode vim! Pode vim, gente! Vem! Aqui são minhas amigas! Vado, tu conhece? Vado? Conheço! Primo de Ivon! Como é que meu filho tá? Tudo bem? Tudo bem! Nossa amiga Goretinha! Né? Mora no centro de Alagoinha e Alagoa Nova! É isso, Gó? Você tá aqui! Eu devo estar dando! A carne vai se embora e não vem aqui! Mas graças a Deus, né? Deu certo! Mas aí, tem uns trechos muito ruins no caminho, entende? Tem! Vai aqui pra sua moto! É! É! Ai, que lindo! É bem baixinho! É! Casa da nossa amiga Goretinha! Mora aqui no centro de Alagoinha! De Alagoa Nova! Pô, senhor! Pô, senhor! Pô, senhor! Ele latiu e correu de mim! Pô! 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 É ele! Não tem como ir! Chega mais pra perto. Se aproxerga, L Bailey! Cachorra... Não! É acolhida, né? É só o lato quando chega. M não me mostra não! Depois fica bem quietinho! A ótria é linda! Esse... Tem quando eu sentei e ficou olhando, né? A Rabilô e... É! Do centro da Lagoinha, no município de Alagoa Nova, na Paraíba No nordeste do Brasil e do Brasil e do mundo para o mundo É, minha amiga, minha amiga travesti, resolvida e assumida Goretinha, casada e bem-casada, parabéns Aqui em Alagoa Nova, de Alagoa Nova para o mundo Isso é ruim, né? É brabo, né? Mas depois ele se acostuma Pingo É porque ele é da raça grande, né? Porque tem um corpo pequenininho Pingo Esse é o lado lá quando chega Tem uma tão linda, vê se tem aquela raça daquele filhotinho que estava com ele Foi, tá lá pra ali Ele tem uma na casa, não é? Não, a gente tirou uma foto na casa da culpa dele, parece que era frio Olha lá aqui, ó Priscila? Priscila, é Priscila, é? É Olha, gente, a Priscila abala Priscila? A Priscila abala, bangu A Priscila vai ser a estrela LGBT do município Opa, Doshi, tudo bom, Doshi? Doshi é o irmão de Goretinha aqui do centro da Lagoinha Tá muito realista Não é isso, Doshi? O município da Lagoa Nova, na Paraíba, para todo o Brasil Direto pro YouTube, né, Doshi? É Isso é o queijo, ela tá ficando doida É É